Vem cá morena, vem a dançar Me dê um beijo, vou te namorar Quero te abraçar, quero te beijar Quero sentir o seu amor Deixa eu te abraçar, deixa eu te beijar Quero te dar o meu amor Deixa eu te abraçar, quero te beijar Quero te dar o meu amor Deixa eu te abraçar, deixa eu te beijar Quero sentir o seu calor Vem cá morena, vem a dançar Me dê um beijo, vou te namorar Vem cá morena, vem lhe adançar Me dê um beijo, vou te namorar Quero te abraçar, quero te beijar Quero sentir o teu calor Vem cá morena, vem a dançar Me dê um beijo, vou te namorar Vem cá morena, vem a dançar Me dê um beijo, vou te namorar Quero te abraçar, quero te beijar Quero te dar o meu amor Deixa eu te abraçar, deixa eu te beijar Quero te dar o meu amor Quero te abraçar, quero te beijar Quero te dar o meu amor Deixa eu te abraçar, deixa eu te beijar Quero sentir o teu calor Vem cá morena, vem a dançar Me dê um beijo, vou te namorar Vem cá morena, venha dançar Me dê um beijo, vou te namorar Vem cá morena, venha dançar Me dê um beijo, vou te namorar Vem cá morena, venha dançar Me dê um beijo, vou te namorar Vem com a mulher Mulher, foi você quem quis assim Você se afastou de mim, deixou na solidão Sofri só de um atalado, muito triste e amadurado A dor dessa paixão Olha, eu já tenho outro alguém Por que que você vem me pedindo pra ficar? Eu não te esqueci Que você me fez sofrer E você me fez chorar Hoje você é quem chora Me pedindo pra voltar Agora eu digo não Porque eu tenho outra Em seu lugar Hoje você é quem chora Me pedindo pra voltar Agora eu digo não Porque eu tenho outra Em seu lugar Música Mulher, foi você quem quis assim Você se afastou de mim, deixou na solidão Sofri só de um atalado, muito triste e amadurado A dor dessa paixão Olha, eu já tenho outro alguém Por que que você vem me pedindo pra ficar? Eu não te esqueci Que você me fez sofrer Que você me fez chorar Hoje você é quem chora Me pedindo pra voltar Agora eu digo não Porque eu tenho outra Em seu lugar Hoje você é quem chora Me pedindo pra voltar Agora eu digo não Porque eu tenho outra Em seu lugar Hoje você é quem chora Me pedindo pra voltar Agora eu digo não Porque eu tenho outra Em seu lugar Hoje você é quem chora Música Eu senti um periquito Tão novo e assanhado A Maria carregou Eu senti tanta saudade Eu senti tanta vontade Meu coração chorou Esse periquito É a razão da minha vida A razão do meu viver Se ele pra mim não voltar Eu juro neste mundo Sei que vou me acabar Se ele pra mim não voltar Eu juro neste mundo Sei que vou me acabar Meu periquito Meu periquito Meu periquito Eu te peço pra voltar Meu periquito Meu periquito Meu periquito Eu te peço pra voltar Eu tinha um periquito Tão novo e assanhado A Maria carregou Eu senti tanta saudade Eu senti tanta saudade Eu senti tanta vontade O meu coração chorou Esse periquito Esse periquito Esse periquito é a razão da minha vida É a razão do meu viver Se ele pra mim não voltar Se ele pra mim não voltar Eu juro neste mundo Sei que vou me acabar Se ele pra mim não voltar Eu juro neste mundo Sei que vou me acabar Meu periquito Meu periquito Meu periquito Eu te peço pra voltar Meu periquito Meu periquito Meu periquito Meu periquito Eu te peço pra voltar Meu periquito, meu periquito, Eu te peço pra voltar Meu periquito, meu periquito, meu periquito, eu te peço pra voltar Meu periquito Amor não seja tão cruel assim Nas decisões que você vai tomar Você bem sabe, nós dois dois tem sentimentos Bem sabe, assim a vida pode piorar Você bem sabe, meu jeito de agir Nas decisões, quando eu vou tomar Por isso eu peço um pouco de paciência Pra resolver os problemas de um lar Quando eu chego Rapidamente você já vem me falando Se eu deixei a outra em casa almoçando Você bem sabe, meu outro é só você Por isso eu peço E acredite um pouco mais em mim Eu não quero ver você agindo assim Se não me quer, vale logo para mim Amor não seja tão cruel assim Nas decisões que você vai tomar Você bem sabe, nós dois dois tem sentimentos Quem sabe, assim a vida pode piorar Você bem sabe, meu jeito de agir Nas decisões, quando eu vou tomar Por isso eu peço Por isso eu peço um pouco de paciência Que acredite um pouco mais em mim Eu não quero ver você agindo assim Se não me quer, vale logo para mim Por isso eu peço Por isso eu peço E acredite um pouco mais em mim Eu não quero ver você agindo assim Eu não quero ver você agindo assim Se não me quer, vale logo para mim Vale logo para mim Vale logo para mim Vale logo para mim Eu gosto de você E você Você não gosta de mim Se faz quem não me vê Se faz quem não me vê Só pra mim sofrer assim Só pra mim sofrer assim Eu te chamo tanto, tanto E você é que não vem Olha, eu te chamo assim Olha, eu te chamo assim É porque te quero bem É porque te quero bem O meu pobre coração Não tem mais teu calor O meu fracassado amor Você não dá valor O meu fracassado amor Você não dá valor Eu gosto de você Você não gosta de mim Se faz quem não me vê Se faz quem não me vê Só pra mim sofrer assim Eu te chamo tanto, tanto E você é que não vem Olha, eu te chamo assim É porque te quero bem É porque te quero bem O meu pobre coração Não tem mais teu calor O meu fracassado amor O meu fracassado amor Você não dá valor O meu fracassado amor Você não dá valor O meu fracassado amor O meu fracassado amor Você não dá valor O meu fracassado amor O meu fracassado amor O meu fracassado amor Mas quando deito Esta cama tem espinho Está faltando Alguém nesse lugar O que adianta É lembrar o meu passado Porque eu sei Que ela não irá voltar Enquanto eu choro Na cama vazia Ela nos lança O que outros devem ir Andar onde está Mais uma noite Eu passo sem você É grande o meu sofrer Ninguém vem me ajudar Eu só queria Ter você neste momento Pra este sofrimento De uma vez se acabar Eu só queria Ter você neste momento Pra este sofrimento De uma vez se acabar No meu relógio Já passada meia-noite No meu quarto Me preparo pra deitar Mas quando deito Esta cama tem espinho Está faltando Alguém nesse lugar Do que adianta É lembrar o meu passado Porque eu sei Que ela não irá voltar Enquanto eu Choro na cama vazia Ela nos lança Ela nos lança De outros Delirando Agora está Mais uma noite Que eu passo sem você É grande o meu sofrer Ninguém vem me ajudar Eu só queria Ter você neste momento Pra este sofrimento De uma vez se acabar Eu só queria Ter você neste momento Pra este sofrimento De uma vez se acabar Eu só queria ter você neste momento Neste sofrimento, sua vez ia acabar Eu só queria ter você neste momento Eu só quero te dar, meu amor Eu só quero te dar, meus carinhos Eu só quero você, meu amor Todinha para mim Eu só quero te dar, meu amor Eu só quero te dar, meus carinhos Eu só quero você, meu amor Todinha para mim Você é minha vida É meu mundo sem fim Eu só quero você Todinha para mim Você é minha luz Vem pra ele o meu caminho Eu vivendo com você Sei que não estou sozinho Eu só quero te dar, meu amor Eu só quero te dar, meus carinhos Eu só quero você, meu amor Todinha para mim Eu só quero te dar, meu amor Eu só quero te dar, meus carinhos Eu só quero você, meu amor Todinha para mim Você é minha luz É meu mundo sem fim Eu só quero você, meu amor Eu só quero você, meu amor Eu só quero você, meu amor Todinha para mim Você é minha vida É meu mundo sem fim Eu só quero você, meu amor Eu só quero você, meu amor Todinha para mim Eu só quero você, meu amor Eu só quero você, meu amor Eu só quero você, meu amor Amando você, meu amor Amando você, loucamente me apaixonei Muitos beijos, carinho e abraços Eu só quero você, meu amor Eu só quero você, meu amor Tá me doendo demais Me fazendo sofrer Volta Volta Vem me dar teu amor O frio desse inverno é o inferno Sem ser teu calor Volta Vem me dar teu amor O frio desse inverno é o inferno Sem ter teu calor Amando você, loucamente me apaixonei Muitos beijos, carinho e abraços Muitos beijos, carinho e abraços Eu te dei Eu estou sozinho recordando o passado Daqueles momentos tão lindos que eu tive a seu lado Essa saudade Essa saudade que eu sinto, meu bem de você Tá doendo demais, me fazendo sofrer Volta Vem me dar teu amor O frio desse inverno é o inferno Sem seu calor Volta Volta Vem me dar teu amor O frio desse inverno é o inferno Sem seu calor O frio desse inverno é o inferno Sem seu calor O frio desse inverno é o inferno Sem seu calor O frio desse inverno é o inferno Se você quiser Todinho o meu amor Volte aqui correndo Sozinho ainda estou Se você quiser Todinho o meu carinho Volte aqui correndo Ainda estou sozinho Ai meu amor Volte estou querendo Ai meu amor Sem você estou morrendo Você, você É tudo o que eu sonhei Você, você Sempre eu te amei Você, você É tudo o que eu sonhei Você, você Sempre eu te amei Se você quiser Todinho o meu amor Volte aqui correndo Sozinho ainda estou Se você quiser Todinho o meu carinho Volte aqui correndo Volte aqui correndo Volte aqui correndo Música A nossa cama estava vazia Esperando por você Onde eu parei os quatro cantos Te vejo nesse instante Você não está aqui Dói demais meu coração De viver na solidão Volte logo para mim Não me deixe mais sofrer Este mundo sem fim Chega fria madrugada Eu lembro do seu calor Volte logo para mim Não me deixe mais viver Sem ter o seu amor Não me deixe mais sofrer Não me deixe mais sofrer Eu lembro do seu amor A nossa cama está vazia Esperando por você Onde eu parei os quatro cantos Te vejo nesse instante Você não está aqui Dói demais meu coração De viver na solidão De viver na solidão E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.